E aí, então é minha cozinha hoje, e hoje era pra mim tá fazendo um vídeo de receita de anime Só que não vai dar, porque eu acabei de fuder com a minha mão esquerda, não tô podendo mexer muito ela Então vai ser uma receita fácil hoje, de macarrão ao molho Alfredo O bagulho foi meio feio com a mão esquerda, eu cortei até o nervo do dedo, do meio Por um tempo eu vou ter que ficar sem mexer muito aqui, esse dedo do meio, tem até um ferrinho aqui Por isso hoje vai ser uma receita fácil, que você vai poder fazer com uma mão só Então vamos aos ingredientes Então os ingredientes são, 100 gramas de macarrão, 30 gramas de queijo ralado 150 mililitros de creme de leite, um pouco de azeite, 20 gramas de manteiga e sal e pimenta do reino a gosto Queijo ralado que eu tô usando aqui, eu tô usando 3 tipos de queijo ralado O parmesão, o grana padano e o pecorino O pecorino pra quem não sabe é um queijo de ovelha Mas se você não tiver, tá bom, você só usa um tipo mesmo, vai ficar bom do mesmo jeito E se você tiver a peça do queijo, você rala na hora ali, fica melhor ainda A massa eu tô usando aqui um espaguete seco, um espaguete normal Porque é a que eu gosto mais Mentira, não é a que eu gosto mais Mas é a única que tinha aqui em casa pra mim fazer minha própria massa Minha mão tá fodida, eu não ia fazer a própria massa Então vai espaguete Primeiro de tudo você vai ferver aqui sua água Essa água que eu tô fervendo aqui é água com sal Cada litro de água você vai pôr mais ou menos 5, 6 gramas de sal mais ou menos Aí você põe o seu macarrão na água Enquanto o macarrão vai cozinhando Do lado você vai fazendo molho Enquanto ele cozinha você vai fazendo molho Porque esse molho não é um molho que demora muito pra ficar pronto Então é dois palitos, você põe o macarrão pra cozinhar E aí do lado aqui na outra boca do fogão você vai fazendo molho Primeiro pra fazer o molho a gente vai derreter a manteiga Na frigideira Derreteu a manteiga, põe o creme de leite Espere o creme de leite dar uma borbulhada Engrossou o creme de leite você põe um pouco de sal Um pouco de pimenta do reino Um pouco de azeite O sal você não precisa exagerar muito porque o queijo em si ele já é meio salgado Então quando a gente vai pôr bastante queijo O sal você só põe um pouquinho No final quando você for finalizar Aí você vê se está faltando sal Se tiver ou você põe mais queijo ou você põe mais sal Aí quando o macarrão já estiver no ponto aqui Com uma pinça, com um pegador Você vai pegar ele daqui da panela mesmo E vai pôr aqui na panela que está o molho Na frigideira que está o molho Aí você vai dar aqui um incorporado O macarrão com molho E por último de tudo você vai desligar o fogo E pôr o queijo E está pronto o macarrão Eu gosto de pôr um pouquinho de shoyu O shoyu eu gosto de pôr um pilhetinho ali no macarrão Quando tem creme de leite Porque eu acho que ele combina muito com creme de leite Pronto aqui o macarrão Agora é só empratar Depois que você der uma empratada aqui no macarrão Você pode jogar uma salsinha ficada por cima Para ficar bonitinho Eu vou jogar aqui por cima um pouco de ovo Ovo pra quem não sabe É uma erva muito gostosa japonesa Que vende aí no Brasil também E ela vai muito bem também Com um prato que vai queijo Vai creme de leite Então nesse macarrão aqui Quando eu faço esse macarrão Eu pôr um pouco de ovo por cima E aí vai ficar assim O macarrão estava muito bom Fica aí então a receita do macarrão ao molho alfredo Se você gostou do vídeo Dá um like Favorita aí Compartilha Se ainda não é inscrito no canal Se inscreva aí Falou até mais